Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutico pra mais um vídeo aqui no canal, hoje um unboxing, opa, até pulou a caixinha aqui ó Um unboxing, o modelo da Condor dourado, olha isso daqui Eu até mostrei esse modelo aqui ontem né, aqui no canal, só aquele prateado, vou deixar o cardzinho aqui ó Aqui ó, o cardzinho vai aparecer pra depois você assistir Aqui dentro a gente tem a garantia e o manual de instruções da Condor, um ano de garantia esse relógio Mas vamos deixar a caixa de lado aqui, opa, esbarrei no celular, porque o que você quer ver mesmo é esse relógio Deixa eu destravar ele aqui, ele vem com essa travinha pra ficar gastando bateria né, aqui no estoque É só rodar, já vê logo de cara que os segundos desse relógio tá marcando aqui, muito bonito né Esse modelo aqui ele tem cronógrafo, o que é pra rodar o cronógrafo ali? Opa, é o de cima, coloca pra rodar o cronógrafo aqui, olha lá, tá rodando o cronógrafo Aqui tem a marcação do cronógrafo em segundos, ali a marcação em minutos do cronógrafo E aqui é a marcação em 24 horas do horário do relógio Então você tem o visor principal, marcando a hora de 12, 12 horas e esse secundário aqui de 24, 24 horas né Vou parar aqui o cronógrafo, resetar ele, opa, foi, agora foi, tinha apertado direito Repara que quando eu resetei ele não ficou alinhado Muitas pessoas podem achar que isso é um problema no relógio, mas não é Isso é um ajuste, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar também o izinho aqui ó Pra você clicar, você consegue ver como conserta isso, é muito simples É um ajuste né, do relógio, esse modelo aqui ele é a prova d'água, 5 ATM, tem fundo de rosca A caixa dele é em metal, por ser em aço, vou colocar ele aqui no braço Ele tem essa parte branca ali né, dos ponteiros e também dos marcadores que brilham no escuro Só se você não sabe ainda como é que funciona esse brilho no escuro Vou colocar o izinho aqui também, outro izinho aqui pra depois você, se você quiser assistir Um vídeo falando sobre isso que eu gravei aqui no canal, explicando esse assunto E aí, o que você achou desse relógio? Coloca aqui embaixo nos comentários Que a gente quer conversar sobre né, queiram saber o que vocês acharam Não esqueça de curtir esse vídeo que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos Dos vídeos que a gente tá gravando Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E quase esqueci de falar, o link desse relógio tá aqui na descrição Se você quiser saber todos os detalhes e as especificações dele, clica lá Até o próximo, até mais, tchau tchau